Um dos sentimentos mais comuns na vida de todas as pessoas é, infelizmente, a mágoa. Ela surge como um desgosto causado pelo relacionamento com alguém, uma decepção no ambiente de trabalho ou em virtude dos fracassos diante da vida. A mágoa é uma ferida que causa muita dor e sofrimento. Quando ela invade a nossa vida, traz amargura, ressentimento, raiva, com uma força capaz de destruir a família e os demais relacionamentos. E o mais grave é o da possibilidade de carregar a mágoa por toda a vida. Este sentimento é como um veneno que mata a paz interior e tira a alegria diante da vida. Reconhecer a presença da mágoa não deve criar sentimento de culpa e sim o desejo de ser curado desta emoção tão negativa. O melhor remédio é aproximar-se de Jesus e dizer, Senhor, vem em meu socorro. Significa ter a grandeza de dizer, estou magoado, preciso ser curado. E aí, então, nós olhamos para a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nós entendemos que o remédio já foi dado naquele sangue precioso que foi derramado sobre a nossa vida. Sim, o sangue de Jesus foi derramado para trazer para nós perdão. E quando nós entendemos a grandeza daquilo que aconteceu na cruz, quando nós deixamos este sangue realmente nos lavar, nos purificar, então nós somos capazes de repetir aquelas palavras do Salmo 102, versículos 2 e 3. Deus, bendize, ó minha alma, o Senhor, e jamais te esqueças de todos os seus benefícios. É Ele que perdoa as tuas faltas e sara as tuas enfermidades. Permita que agora Deus entre em suas mágoas e creia. Ele está trazendo para você a cura e a coragem para recomeçar. Creia. Quantas vezes nós somos dominados por pensamentos negativos, de pessimismo, de derrota e de fracasso. E nessa hora nós precisamos do auxílio de algo que impeça que estes pensamentos nos derrubem. É por isso que eu escrevi o livro O Poder da Palavra. Frases que Transformam Vidas. São frases para que você naquela hora que vem os pensamentos ruins, você possa se apropriar repetindo-as e recebendo a força de Deus. Eu tenho a certeza, o livro O Poder da Palavra, Frases que Transformam Vidas, vai transformar a sua vida. Você o adquire nas melhores livrarias católicas perto de você ou através do nosso telefone 0 operadora 11 4667 4353 ou no nosso site encontrocomcristo.org.br.